E aí gente, vocês que pediram, vão porque vocês juntam, entendeu? Olha, eu vou mostrar o antes e o depois, aqui tá o depois, ó. Se vocês querem cortar seu cabelo, se vocês que, meus, 200 mil seguidores do meu canal, e quiser cortar seu cabelo, o Olímpio, o melhor cara que faz esse resultado. Tem um Jassa lá em São Paulo e tem um Olímpio aqui em Natal. O cara é esse, o estourado é esse daqui, engarroia. Aí a parte dele corta o cabelo com ele, quem cortava meu pai é o seu Olímpio. Ele aqui tem sucesso, você vai ver como tá o meu cabelo, ó. Como aí, vamos... Ele não tem Instagram, porque ele não gosta, mas bora, quem quiser cortar seu cabelo e bom preço. Cabelo desse aí, com o cartelão de São Paulo, já são 300, 500 reais. O seu Olímpio, ó, é 25 graus, o seu Olímpio. Então daí, quando vamos fazer um vídeo com uma pessoa, o traquei lá, o povo fica perguntando, eu paguei o código, eu não paguei. O código eu paguei, eu não paguei. Não, porque ela tá aqui o troço, pô, isso que eu vou fazer pra pagar isso, eu tô comendo de alguma coisa. Eu paguei, ó, eu paguei o código. Gente, vamos aí, aminta as barras aqui, ele vem cortar o cabelo com o seu Olímpio. Ele faz barra e também faz, é, dá um toque na sua mancina. Mas o que ele faz aqui mais é barra e cabelo, é isso que eu ligo. Vamos seguir o cara, é seguir não. Vamos aí, vou deixar o telefone dele na descrição e bora voltar pra alimentar. Quer coisa, só me chamar que eu mando um direção bem certinho.